Chegou a grande final do Campeonato Amador Divisão Especial. No próximo domingo, a partir de 11 horas da manhã, tem diretamente do campo do Primavera, Independente contra Mastiga Samba. E Nando, você tocará essa bola comigo? Toca pra mim! É no próximo domingo, aqui no Estádio Ítalo Limongi, a partir das 11 da manhã, pela sua, pela nossa Rádio Jornal 107.1 FM. Chegou a hora da verdade. Quem vai levantar o caneco? Mastiga Samba ou Independente? Vem com a gente e você também! Vem com a gente e você também!